Olá amigos do canal Deskestock, sejam bem-vindos mais uma vez. O canal Deskestock, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Se você gostou do vídeo e não é inscrito em nosso canal, se inscreva e receba um vídeo novo todos os dias. Lembrando que o link do produto está na descrição do vídeo.